Quem mora no Campo Limpo, porque na região não tem espaço público, de lazer, né, então foi muito loteamentos, casas, casas, mas você não tem um espaço de convivência quase, né, então essa pracinha já passou por várias, várias reformas, vários eventos, várias coisas, né, então é uma coisa que ela representa, assim, acho que pro Campo Limpo a pracinha do Campo Limpo que a gente fala, tem uma memória afetiva de lugar mesmo, de lazer um pouco, assim, de espaço público mesmo, de convivência, né, que a gente teve bastante, e hoje a gente faz um sarau nessa praça também, uma vez por mês a gente tá lá na praça realizando um sarau com evento de poesia e de música, enfim, todas as pressões que quiser chegar a gente tá junto ali, aberto ao público, aí eu passo na feira antes, que é de domingo, já passo na feira e já compro frutas e tal, a gente já faz um banquete lá também pra molecada, então fica uma coisa bem bacana, assim, uma relação bem boa essa de conviver ali com o inesperado, né, quem nunca... E nós temos experiência de gente que tava lá com a netinha, por exemplo, há dois anos atrás, e hoje tá andando com a gente fazendo poesia por aí, já lançou até um livro de poesia que é o Djalma, né, é um senhor já de 64 anos, então... Essa relação que a gente tem com a praça e com o sarau ali também hoje me remete a esse lugar aqui na cidade de São Paulo, né, mas na região do Campo Limpo mesmo, né, que é onde eu moro, eu já morei fora e... E pra se for pra morar em São Paulo, é pra mim a... eu escolhi realmente, eu nasci e fui criado aqui no Campo Limpo. Uma coisa que era bem interessante, assim, que a gente saía na escola que eu estudava à noite, na sexta-feira, a gente já saía e ia pra praça jogar bola, né, Isso era, assim, já meio que... dava aquela cabulada na sexta-feira, nas duas últimas aulas, a gente já descia pra praça e ficava jogando bola até, às vezes, duas, três horas da manhã, na praça, no Campo Limpo, né, que era uma coisa corriqueira, assim. E a praça já teve muita coisa também, muita violência, muita coisa que era um espaço bem, né, muitos eventos. Tem várias pessoas fazendo coisa na praça, né, então isso também criou ali uma parte mais cultural, que são vários eventos que acontecem, tem o movimento dos meninos do hip-hop também, né, tem o pessoal da Arrastão ali em volta, que tem as relações, a própria biblioteca que tem ali, então tudo é um... tudo influi, né, nessa dinâmica, né, porque se o... se abandona e deixa a coisa... acaba... é... a praça já foi um momento assim, tem muita gente que nem vai na praça, né, também, né, por essa questão que teve no passado, da violência e tudo, né, pelos eventos que tinham lá também, né, que teve... mas que também eram coisas boas demais, né, é legal, né, você ter um evento na praça que tenha música e tudo isso, né, mas infelizmente é a própria dinâmica mesmo da violência no geral, né, que ocorreu isso, né, na praça, mas é um espaço hoje que ele parece que tá se recuperando, né, tem muita gente trabalhando pra isso e tal. A gente ajuda nesse processo, né, nosso caso é uma vez por mês só. Eu gostaria que fosse todo domingo, na verdade, mas é por causa... os outros compromissos acabam não dando pra sumir ali todo domingo fazendo esse sarau lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho